Ah, a cortina! Parece o Maguilo-Gorila O Maguilo-Gorila Sabe o povo comentando os vídeos que eu gravei com ele? Parece o Super Mario É que o povo não é da época do Maguilo-Gorila É que o povo não é da época do Maguilo-Gorila Mano, namorado, não me dá no grau, velho! Ah, mas quero ver, cadê o grau? Ó! É, rapaziada, mano, é o seguinte Hoje, como vocês viram no título aí Eu vou deixar, mano, ó O mini cadeirinho Só o cano, rapaziada Só o cano de verdade Vai barulhinho, né? Já, já, já tem escapim, mano O escapim dele, rapaziada É meio direto, ó Ué, você colocou o ré Você colocou o ré, começou a acelerar Nossa, mano, eu não podia fazer Superman com ele, né? Ué, você tá indo pra trás, Renan, você é meio tonto Mas é o seguinte, velho Pra deixar isso aqui só o cano Tem que desmontar o quadriciclo A parte de lá Pegar a serrinha e cortar o escape, mano Isso mesmo, deixar só o cano Ó, vou mostrar aqui pra eles Ô, Renanzinho, levanta o seu pé É O quê? Tá vendo o escapezinho aqui, rapaziada, ó? O escape é esse caninho aqui, manja Esse escape Chega aqui, ó Ele não tem um parafuso que saia o... O escape aqui Ou seja, você tem que... Tem que cortar, mano Tem que deixar só o cano Você vai ter dó? Não vai ter dó não? Não, porque... Mano, quem viu o último vídeo Eu dei um grau, Renan, ó Pode ver, não tem mais a parte de trás aqui, ó Da churrasqueira Eu quebrei Ó, ela tá até aqui no cantinho, ó Eu quebrei essa parte aqui, rapaziada, ó Então, na hora que eu for levar pra soldar o escape Eu vou levar pra soldar o escape e a churrasqueira Aí eu arrumo os dois de uma vez Eu só quero saber como que vai ficar meu mini quadriciclo solcando, tá ligado? Vai dar uma boa aritinha aí Vou lá pegar as ferramentas Aqui, ó Mano, você vai medir daqui, ó Já era Que? Eu fui de regra na primeira Sério? Será que estraga? Acho que estraga, Marvi, tenta aí Mano, tomara que não estrague antes de funcionar o... Misericórdia Só foi... Ai meu Deus do céu Vamos fazer? Vamos Misericórdia, Renan Tem que ter um jeitinho Tem que dar umas cutucadinhas Vem cá, vem Bom, rapaziada Coloquei aqui então O mini quadriciclo aqui Pode desligar ele, né? Não, pode desligar Pra até não mexer com o escape Tem que até esfriar esse escape aí Mas tá vendo, Renanzinho, que não tem nem onde... Quer comer da serra? Hã? Quer comer da serra? Por favor Ó, tem que desmontar essa parte aqui Essa parte preta Ô, louco, é rapidinho É só três parafusinhos aqui, ó É, pega essa chave vermelha aí Deixa eu ser mecânico então Então vai Então vai, tá Rapidinho Tirar o... A pedaleira, né? É, tem uma porquinha atrás Segura ela com a mão que aí vai estar rodando Eu já sei Eu já sei, rapaziada Porque eu já desmontei esse quadriciclo aqui pra apertar a suspensão Nesse final de semana Eu apertei toda a suspensão Pode ver que ela tá no último degrauzinho aqui, ó Porque não é muito pesadão, né? É, porque não é pesado e fica pulando muito Aí eu apertei toda a suspensão dela Tive que descoisar aqui Escapou a corrente Eu tive que desmontar essa parte aqui onde fica a corrente É, mas eu sei que é bem pesadão, né? Ah, fala aí, ô palitinho Renan, vamos desmontar aqui Aí, ó Renan, a gente já tirou tudo aqui Fui mecânico de quadriciclo já Ah, só tirou os parafusos Escrevido de plástico Mas vamos ver, mano Vou levantar aqui, Renan Dá pra cortar aqui, ó Levanta aqui, ajuda Levanta aqui Mas você quer virar ele? Não, só dá... Ajuda a levantar, segura Aí, foi Não, só pra mostrar melhor, ó Aqui, rapaziada É o escape Igual eu já tinha te mostrado Ah, mentira Aí é ventilador É um escape só, ó Tipo, é um caninho só, tá ligado? Onde que a gente pode cortar, Renan? Qualquer lugar Tipo... Você quer deixar aqui? Não, eu não quero deixar só o cotoco Quero, tipo, deixar... Só o cotoco Eu não quero arrancar o escape Aqui? É! É, porque aí já dá pra cortar Tenta meter a serra aí Vou cortar no jeito pra nós poder... Soldar de novo Meu Deus do céu O que vocês estão fazendo? Mano, nós estamos cortando o escape Deixar só o cano Pra que que você vai cortar o escape, seu burro? É, pra ficar só o cano, seu burro É só soltar aqui dois parafusos Pra que que vai serrar o escapezinho original? É isso daqui É isso daqui É isso daqui Leva lá, pede pra ele tirar aqui E deixar um escapezinho pra você Aí você faz um escape só o cano Mas sim vai ficar ruim, Thiago Ô Mas você vai encerrar um escape originalzinho, mano Mas depois não dá pra soldar? Ele quer... Ele quer... Ele quer... Porque nunca mais apertar a serra Vou lentar costurado Pô, vou só dar circumstances Eu levava tudo junto Vão só pra churrasqueira Aí levava tudo junto ynhocê que aqui Isso daqui O barulhinho fica... Vai ficar igual um barulho dos outros Desgracia... aqui vai ficar quase igual você não vai fazer é se você tirar o escape de água tá falando é feio barulho aqui já vai ficar só o canal então tira aqui corta aqui mesmo que eu vi não eu vou ter que apertar o parafuso que você destruiu ele não eu tô louco não pode ser isso não o vento vai sobrar pra cima vai queimar o plástico cara aí é mesmo acabar com tudo tudo pra ser aqui ó vai aqui ó mas acabou de falar que não quer deixar o cotoco você não estava aqui é a mesma coisa o cotoco no cotoco você chegou depois que é da opinião ouviado que derreta tudo que não serra aqui então pra jogar pra lá em caixa então por isso tem que ser ali não deixe ali depois eu vou vai derreter tudo do plástico rapaz é isso aí que nós quer né que veio derreter é isso que negócio é isso que eles gostam mas depois vai ter pra comprar outro não vai derreter o que que eu faço rapaziada eu mano sem mancada ó pera aí para de encerrar aí para vem cá vamos fazer vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui certamente não o dia tem razão só porque vou te falar o porquê não quer detonar não a gente quer detonar mas tem escrito que fala assim a trói tudo vamos ver se você quer eu queria ter um desse na verdade vocês não queria tão desse aí para destruir ó se você cortar aqui embaixo bonitinho depois levar para soldar beleza isso eu não quero destruir não eu tava eu falei brincando é segurei então vai é vai vamos fazer certinho sem ó sem destruir sem destruir aqui pode ser isso aí não reto não reto mais reto que der aí depois é fácil ficar encaixar nada tomar no zóio o tiago parece pai eu vou passar o negócio aqui que eu tava aqui porque viana acaba com o pachiquinho do bagulhinho é mesmo chefe você tem certeza que vai com essa mãozinha de braço fininha aí você é só de raiva só de raiva tá falando mal de mim é só para a cintinha depois e hoje não é o tiago veio aqui ele soltou que agora tá parecendo que tô encerrando um pedaço de borracha você tá encerrando errado mano porque é porque tem que forçar mas não é que tá balançando é que você soltou o que eu queria tá cortando viató uma briga isso aqui e o chávio dos parafusos dos parafusos é depois não tá vindo certinho é dois parafusos e a chávio soltando vamos fazer o seguinte não 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 vamos fazer o seguinte não vamos tirar não vamos tirar o escape não vamos tirar o escape vai lá já abra o buraco vamos tirar na mão agora já não tem mais o que fazer agora já acabou não deixa eu falar pera aí parou parou vamos fazer o seguinte já foi agora arranca o barulho a gente já cortou eu vi a gente me ouve o barulho é uma bosta o barulho é feio ninguém é só por deixar o cotoco você ouvir eu tô sendo pago para cortar não vai dar para cortar o escape inteiro assim não vai não se deixar o corte vai vai sair vai sair vai sair vai sair vai misericórdia vai cortando o motor mano falta bem pouquinho vai 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 falta só um pouquinho vai mano eu quero ver o barulho que vai fazer já vai sair igual uma tornado lá vai 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 e aí a diferença ele é o leque nossa tiago não quebrou vai pra algum mano que só tá no ano hoje aí a nossa mano eu vou funcionar é deixa eu fazer e não é que é seu O bagulho tá pra baixo, o escapão vai dar até mais força. Esse bugzinho podia ter ido pra casa de qualquer pessoa. Veio pra casa errado. Essa vira ficou igual ao meu. É muito barulhinha feia. Filmei, Thiago. Filmei, Thiago. Tô com dor de barriga, mano. Não, não, não faz isso comigo não. Não, não faz isso comigo não. Não, não, não faz isso comigo não. Não, não, não faz isso não. Não, não faz isso não. Não, não, não. Te juro por Deus, não faz isso comigo não. Não, vem cá, por favor, mano. Vamos acabar só esse vídeo. Não, vai dar B.O., eu sei, mas só vamos acabar aqui um pouquinho. O negócio do Léo é comprar coisa e pagar a multa. Não. É todo lugar. É o salário dele. É pra isso aí. Mano, na moral. Dá uma voltinha pra você ver. Ficou forte, mano. Na moral mesmo. Mano, sem mancada. Ficou. Ó o barulho, Thiago. Fala pra você que não ficou. Ó o barulhinho que faz. Não. Ah, não faz isso não. Nossa. Mano, tá muito barulhento. Muito. Nossa, mano. Ai, bateu. Putz. Ai, caiu toda uma bolinha. Mano do céu. Mano, o... Sei que não tem a bolinha. Ô, sei que não cai daqui a pouco. É bizarro que é isso. Vai ser tipo o primeiro e último rolê, tá ligado? Depois eu vou ter que levar lá na Rua do Grau. É só andar lá, tá ligado? Mano, ó o barulho que ficou. Pera aí, ó. Pera aí, não acelera não. Oi, Thiago. Pera aí, mano. Parece um monte de bolinha. Ah, filha do Renan. É pra atropelar o negócio aí, ó. Ah, Renan, fala uma coisa pra você, viu? Coloca pra frente. Ah, mano, não fala esse barulho de bolinha. Vai, vai, filha. Vai, vai, vai. Senta aí, senta aí. Não, vai, vai. Senta aí. Vai, acelera devagarzinho. Encontrou a Nufi, vai. Acelera, acelera. Tem que acelerar. Não tem as mães, não tem as mães. São brutãos. Só acelera, acelera, acelera. Oxi. Atropela o Thiago, mano. Atropela o Thiago, acelera aí. Ah, deixa eu dar uma volta aí. Vai, deixa eu dar uma volta. Mano, na moral, mano. Eu quero acelerar. Não, mas acelera não. Segura aqui, segura aqui que eu tô com minha barriga. Vamos lá, vamos lá. Mano, na moral, ficou muito barulhento, rapaziada. Sério, mano. Mano, olha isso aqui, velho. Mano, ficou muito. Juro pra você. Thi, na moral, mano. Mano. Ai, meu pé. Ai. Eu coloquei meu pé aqui. Não tem a capa. Tem que ter meu pé na roda. Ficou assim, mano. Segura aqui, Thi. É a última mortinha, gente. Uhul. Mano, na moral. Mano, na moral. Ai. Ai, guiado. Foi por tudo, mano. Eu falei, eu falei. É bom que você aprende. Ai, viado. Bateu o cox, mano. Bateu o cu, veio pro chão. Nossa, viado. Tá vendo duas bolas. Deixa eu ver que negócio. Sai daqui. Tá vendo mesmo? Agora você viu eu. Ai, Léo. Deve ter doído. Mano, nossa, tem tempo de sarça. Tá doendo. Vai doer pra porra. Tá pra prender. Minha calça novinha. Me ajuda aqui, Renan. Olha lá, eu passei dois anos. Nossa. Ai, minha... Ai, não se saiu quase nada. Ah, é. Ai, mano. Mas ficou top, velho. Barulho. Puta que pariu, mano. Pô, ficou um barulho nervoso, mano. Nervoso demais, velho. Só fica um pouquinho surto, só. Como é que tá isso, galera? Vou deixando esse vídeo por aqui. É, mano. Acho que por isso é mesmo. Mano, na moral. Os próximos vídeos, eu não sei o que eu vou fazer. Ô, Ti, mas eu acho que eu vou deixar meu quadriciclo rosa, mano. Virelopa, mano. Deixar tudo rosa, né? Você pode deixar só o cano. É que aqui é vizinho, tá ligado? Ah, não, não, não. Eu vou ter que levar lá na Rua do Grau pra gente gravar o vídeo, sabe de quê? Quem empina é melhor, mano. Só que não pode virar pra trás, senão, mano, maçuca lá. Vai ter que mandar reforçar, tudo ali bonitinho. É, então. Rapaziada, eu só fiz esse vídeo deixando só o cano pra vocês, que vocês pediram muito, tá ligado? Demais, demais, demais. E, velho, o vídeo de empinando, eu vou fazer lá na Rua do Grau, porque aí tem mais espaço, tá ligado? Aqui tem um pouquinho de espaço, Marja. Mano, caramba, acho que no dedo, entrou um bagulho bem no meu dedo. Vai que tem gente chegando, mano. Olha lá, tem gente chegando. Barulho de peito, mano. Ficou é, mano, não tem jeito. Mano, ficou nervoso, fala isso. Nervoso, né, boca? Ficou legal, ficou legal, mano. Mano, o Alguém ficou só o cano, mano. Agora que todo mundo chega aí, né? Esse não é só o cano, é o diretão. É, só o cano, mano. Só o cano, mano. Só o cano, vem desse lado, vem desse lado. E a vizinha, vai matar, mano. Olha aqui, mano. Não, olha aqui o escapim. Você errou, sabe, mano? Você errou, olha ali. Você errou, olha a pena, eu tô vendo. Você errou, mano. Pegou o meia-seinte e cinquenta que eu não arranquei, cara. É, mano. Nossa, pô, ficou feio demais. Você tirou o esqueiro, o escapim. Então, eu ia tirar o esqueiro, igual o Tchal, que você já falou. Pra arrancar o escapim inteiro sem serrar, tá ligado? Tem um negócio aqui de segurar. Não, que logo quebrei. Tira a bota, Léo. Tira a bota, Léo. Tira a bota, Léo. Tira a bota, Léo. Nossa senhora, Léo. Mano, não é porque eu me apaixonei, mano. Deixa ele andar, Alex. Eu não consigo parar de andar. É tão legal quando você tá andando, mano. Nossa, que do céu. Vai morrer, mano. Tá forte, mané. Tá, mano, ficou muito... Mano, na moral, ficou forte, mano. Mano, ficou forte. Eu vi, vi. Mano, na hora que ele tá na letra, parece que tem uma bolinha. Vai ter um sapo lá dentro. Eee, passa, 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 passa a boléia. Eu ia raspar tudo. O kit, as fracas. Aí. Mano, eu acabei de cair aqui, mano. Léo, o cupim tá comendo a gente. Não fui eu, eu quebrei tudo isso aqui. Vai, Mi. Tá da hora, né? Vai, 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 vai. Ai. No. Ai, balsando gasolina, balsando gasolina. Vai, balsando, Miguel. Onde eu fiz isso aí? Onde, Mi? Se eu tivesse com a boca aberta, eu tinha tomado um gole. Não foi, não? Foi, Biado, balsando. O que eu tinha passado, já? Biado, onde eu fiz isso aí? Que balsando. Que balsando. Eu caí, eu vi a mão. Ah, balsando gasolina. Mas ficou da hora que o balsando só o cano, né? Foi legal. Rapaziada, mano, eu só vou... É, ficou toque. Mano, vou guardar, senão a vizinha vai me matar. É, abunda. Doeu? É, abunda. Mano, eu... Mano, eu já caí também. Foi feio, mano. Vocês viram. O ruim, quando ele tomba pra trás, ele não pega. Pega, 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 pega. Pegou. Aí, funcionou. Mano, na moral, ficou muito barulhento, véi. Ó, meu Deus. Agora tem que guardar todas as coisas. Tem que terminar de montar o mini quadriciclo. Colocar, ó. É, pega aqui, né? Guardar as caixas de ferramentas, né? Um alto pra brigar comigo. O que acontece é, mancário? Eu vou fazer um vídeo. É, soltando esse capizinho de volta. Eu vou fazer um vídeo, Mi. Ó, vamos ver se vai querer. Vamos ver se vai querer mesmo. Ah. Mano, só de grau, mano. Vou desafiar todos os meus amigos. Ah, eu não quero mais, não. Mano, você é meu cara. Eu vou fazer um vídeo, mano. Mas eu vou colocar o escapezinho de volta. Não tem como colocar o escape de moto? Lógico que não. É o tamanzinho de escape ali, ó. Olha, queimou o dedo. Aqui, ó. Eu vou soldar de volta junto com essa parte aqui, ó. A chão rasqueira. Tá ali, ó. Eu vou levar pra arrumar. Então, eu vou dar a minha última volta. Vou dar meu grau. Egui. Mano. Não, não faz isso, não. O Miguel tirou esse aqui, ó. É um. Vai. Vou dar meu grau agora. Vamos ver. Já tava ali. Não, é, é. É, caramba. Olha o escape aí, Zé. Ah, vai fazer, cara. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem, é um vídeo de grau, mano. Deixem muito nos comentários. Deixem muito seu like. Mano, ô, Gui. Desliga aí. Antes que a vizinha me mate, eu, mano. A vizinha... Mano, a vizinha vai matar, viado. Vocês vão cantar um barulho aqui. Rapaziada do céu. A gente vai levar uma multa, mano. E se a multa chegar aqui, eu não vou pagar sozinho, não, hein. Mano, deixa eu... Eu vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Comente se você gostou só o cano ou com o escapezinho original, mano. Eu preferi só o cano, mas eu vou ter que colocar o escape original, porque senão a vizinha vai dar a multa, rapaziada. Então é isso. Valeu, falou, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho